Olá pessoal, tudo bem? Fazendo um vídeo meio do improviso aqui, mas acho que é importante. Vou falar sobre o projeto de lei 245, que refere-se à disciplina, ao regramento da aposentadoria especial no Brasil. Já tenho vários vídeos, dá uma olhadinha aqui na playlist para você entender. Eu já falei sobre o projeto em si, o que está lá. Eu já falei sobre a emenda 2, que acrescenta os profissionais de enfermagem e de auxiliar de enfermagem como direito à aposentadoria. Eu já falei sobre a emenda 16, que acrescenta os trabalhadores de transporte, de carga e transporte coletivo de passageiros, como detentores e como tendo o direito da aposentadoria especial. Eu já falei da emenda 21, que retira a exigência de idade mínima para aquelas pessoas que faltam dois anos para se aposentar, criando uma espécie de regra de transição para a aposentadoria especial. Olha aqui no card aqui em cima, que você vai entender direitinho. Pois bem, hoje eu vou falar sobre outras emendas referentes a esse projeto de lei, acrescentando outras categorias. E no vídeo posterior eu vou falar sobre a tramitação desse projeto. Como é que está esse projeto? Quando ele será aprovado? Provavelmente. Antes, porém, eu quero pedir para você curtir, comentar, se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, pois aqui você sabe, você sempre vai encontrar informação de forma clara, objetiva e com muita seriedade. Pois bem, pessoal, a emenda 3, ela acrescenta os servidores públicos como também uma categoria de profissionais, de trabalhadores que terão direito à aposentadoria especial disciplinada em uma lei específica. Então, a emenda 3 acrescenta os servidores públicos. Ela também é uma emenda de Paulo Paim. Mas é importante dizer que refere-se aos servidores públicos que não têm regime próprio, tá? E, consequentemente, fazem parte do Regime Geral de Previdência Social, do INSS. Esse somente. E os outros? Os outros dependem da PEC paralela para ser acrescentado e ver as mudanças necessárias e a legislação pertinente. A emenda 6, ela acrescenta de forma mais expressiva, expressa, melhor dizendo, quem trabalha com inflamáveis, né? Ou seja, quem trabalha ali em posto de combustível, quem trabalha com produtos ionizantes, radioativos, o pessoal que trabalha ali técnico de radiologia, quem trabalha com atividades perigosas, falando expressamente sobre os vigilantes. Também ele coloca ali uma situação mais favorável aos contribuintes individuais, né? Aquelas pessoas que trabalham por conta própria, os autônomos. E ele coloca ali também de forma clara, expressa, a possibilidade de conversão de tempo especial em comum e vice-versa até a publicação, a promulgação da emenda à Constituição Federal da Reforma da Previdência já aprovada a 06. Por quê? Porque isso não está muito claro. Pelo texto lá, fica parecendo que é proibida a conversão em qualquer caso, não é? Mas nós sabemos que se você tiver tempo adquirido, em especial até a aprovação da norma que altera essa situação, você tem direito adquirido. Então, essa emenda deixa claro que será possível essa conversão até aquele tempo especial, até a promulgação da emenda constitucional que já foi aprovada, referente à PEC 06 da Reforma da Previdência. A emenda 7 acrescenta os trabalhadores ali de vigilância portuária, como também detentores do direito à aposentadoria especial. Quem trabalha nos portos, na vigilância de portos, também terá direito à aposentadoria especial. A emenda 8 acrescenta o pessoal que trabalha com o serviço aéreo embarcado, aquelas pessoas que trabalham ali no avião, porque, segundo a justificativa, diz que essas pessoas trabalham sobre condições atmosféricas bem superior às normais, e que isso pode afetar a saúde das pessoas. Então, aquelas pessoas que trabalham ali em serviço aéreo embarcado, aeromoça, aquele pessoal ali também terá direito à aposentadoria especial conforme consignado nessa emenda 8. Pois bem, e tudo isso, pessoal, eu vou fazer outros vídeos falando de outras emendas, já são 29 emendas, tudo isso será analisado pelo relator no Senado Federal, ali na Comissão de Assuntos Econômicos, o Esperidião Amin, o senador Esperidião Amin. E ele vai dizer quais ele aceita e quais ele não aceita, tá? E no vídeo posterior sobre esse assunto, sobre o projeto de lei complementar 245, que eu já tenho uma playlist que eu falo só sobre isso, se você tiver dúvida, vá lá, veja os vídeos. No vídeo posterior, eu vou falar sobre a tramitação. Aonde está e para onde vai e quando vai terminar a propositura, a tramitação desse projeto de lei, tá bom? Mas hoje ela está na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, na mão do relator do senador Esperidião Amin, que vai analisar toda a propositura, todas essas emendas e fazer o relatório, dizendo quais são acatadas e quais não serão acatadas. No vídeo posterior, eu vou falar sobre essa tramitação, para onde vai e quando será finalizado esse projeto de lei, provavelmente. Ressaltando que eu estou falando de projeto de lei, não é lei ainda, tá bom? Então vamos ficar atentos, só vai passar a valer a partir do momento que for uma lei. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, curta, comenta, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, pois aqui você sabe, você sempre vai encontrar informação de forma clara, objetiva e com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!